O Storyboard Pro é um software livre que permite a planificação da criação de vídeos. Pode ser descarregado a partir do site Atomic Learning e a partir deste zip. Poderá guardar no seu computador. Depois de descarregados os fecheiros, poderá acionar o Storyboard. O site Atomic Learning tem um guia do Storytelling. Tem uma introdução, uma gramática sobre a captura, regras, nomeadamente The Rule of Thirds. Para além deste exemplo da Regra dos Três Terços, tem ainda outros vídeos que terá interesse explorar. Este é o aspecto do programa Storyboard Pro com o seu menu principal. Deverá começar por dar um título ao seu vídeo. E escrever o nome da equipa que o vai produzir. Depois deverá abrir a lista. Neste caso, eu já tenho uma série de shots incluídos. Começando por uma foto da escola do aluno que vai ser avaliada, com um título para o vídeo. Neste caso, ele tem uma série de escolhas de vídeo, imagem fixa, áudio, música, tipo. O segundo shot, temos aqui um close-up do docente do aluno a falar sobre a problemática do mesmo. Forma muito breve e sintética. Temos aqui, em tips, a possibilidade de escolha do tipo de imagem que queremos capturar. E quais os ângulos. Bem como a composição da imagem. Onde poderemos escolher aqui. Depois de introduzirmos todos os nossos shots. Esta é a forma de introduzir. Deveremos também dar-lhes aqui no temporizador a duração que pretendemos para cada uma das capturas. E poderemos colocar aqui, por exemplo, um comentário, narrando, digamos, o teste que foi feito com o aluno. Terminada a nossa lista de shots. Antes, teremos um print preview daquilo que registámos. E poderemos depois fazer o print da nossa lista. Podemos também ter tabelas vazias. Folhas de trabalho. Que também podemos imprimir para fazer um registro manual ao longo da discussão que tivermos com a equipa. E temos ainda aqui um menu de opções. E, finalmente, o de saída do programa.